E o Cidade Alerta já começa com a história desse cachorrinho marronzinho que dá exemplo pra muita gente, veja só. Uma história que mais parece roteiro de filme. O personagem principal é o Marrom, um vira-lata que vive na rua e que é o xodó dos moradores que vivem no Jardim Ideal, zona leste de Londrina. O Marrom encontrou uma carteira na rua e trouxe direto nas mãos da Patrícia, que trabalha neste pet shop. E quando ela abriu a carteira, mal acreditou no que viu. Quase 4 mil reais em dinheiro. Eu olhei pra ele assim e ele tava com uma carteira na boca. Peguei, abaixei, fiz assim com a mão e ele colocou a carteira na minha mão. Aí eu peguei, coloquei dentro do bolso e vim pro meu trabalho. Patrícia não pensou duas vezes. Assim que viu o dinheiro e os documentos, foi atrás do dono. E descobriu que ele estava mais perto do que ela podia imaginar. É o açougueiro desse mercado que fica a poucos metros, bem ali, do outro lado da rua. Não pensei duas vezes. Atravesei a rua, fui lá, conversei com ele, perguntei se ele tinha perdido uma habilitação. Ele falou que sim. Aí eu falei assim pra ele, e uma carteira com 4 mil reais? Ele falou, meu Deus, você achou? Daí entreguei pra ele, ele se emocionou. E eu aposto que você aí de casa deve estar pensando. Como alguém, em um período de crise como esse, que nós estamos passando, estava andando com uma carteira com quase 4 mil reais? É que o açougueiro tinha acabado de sacar o dinheiro em um banco para comprar uma moto. Graças à esperteza do Marrom e à honestidade da Patrícia, agora esse sonho vai se tornar realidade. O Alexandre é quem costuma dar água e comida para o cachorrinho. Ele conta que o Marrom é uma espécie de guardião por aqui. Ele é um cachorro doce, ele é um cachorro amigo, ele acompanha todo mundo aqui, ele cuida aqui da frente. O mecânico lembrou ainda que esse fiel companheiro está precisando de um lar. Tenho oito aqui já, mas eu trato ele, mais alguns que aparecem aqui, mas ele é um campeão.